Everton Ribeiro, o jogador do Cruzeiro, convidado do 98 Futebol Clube. Cracaço, cracaço. Você já foi vice-campeão da Copa do Brasil duas vezes. Você espera ser tri-vice-campeão agora com a Cuceta. Ah, que isso, pá. Que deselegante. Acabou de chegar agora. Espera aí. Não, eu espero ser campeão e a gente tem certeza que vamos chegar novamente pelo time que a gente tem. E no final da Copa do Brasil, quero voltar aqui como campeão. Se vocês não sabem, eu que revelei esse rapaz. Ele estava na cidade dele jogando bolinha de gude. Eu falei, não, isso não é para você. Você lembra disso, Everton? Lembro, lembro. Eu te revelo. Para não deixar eu mentir, tá certo? Outro dia ele me liga agradecendo. Fico feliz por isso. Você gosta de jogar pelo meio, de vez em quando você vai para a ponta. Quando você está na ponta, você faz a função do facão. Você que é jogador, explica para mim que eu sou imbecil. O que é o facão? Na verdade, é quando você está aberto e faz a diagonal para dentro do campo para poder... Corta com o meio. Está aqui Everton Ribeiro. Com sua simplicidade e seu sorriso contagiante, veja agora uma rodada de imitadores do Everton Ribeiro. Eu vim aqui para o Cruzeiro, né? Eu vou jogar, né? E sempre que me escalar aí eu vou dar conta do recado. Eu também acho que tem que ser dessa maneira, né? Porque lá em Curitiba era isso, eu tomava leite quente. Mas o cadavrão tem que ficar com a imitação. Se o professor quiser contar comigo, né? Eu estou aí, vou jogar pelo meio. E quando precisar, estamos aí. Muito bom, vamos lá. Vamos lá, Robertão, show de bola.